Olha aí, olha aí, olha aí. Aí não, aí você não tô de acordo mesmo, galera. Tô até aqui de trás aqui. Cheguei mais de lado aqui, galera. Essa aí era a mansa, galera. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Aí, hein. Ô, ué. Olha lá, ela tá zangada ali, galera. Vamos lá um pouco aqui pra ver a emoção. Aí. Luana, mano. Luana. Olá, amigo que me assiste. Eu sou o Filipe Leal. Sou o Caicai aí. Guilherme Teixeira, famoso Caicai. Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E é o seguinte. O vídeo de hoje aí é mexendo com as éguas bravas que vocês já viram aí. Onde eu trabalhei com tropeiro com José Armando. E hoje tô aqui com meu parceiro Caicai e ele vai ajudar nós a mexer nessas éguas. Beleza? Então, já deixa o seu like. Inscreva-se no canal e vem comigo pro vídeo. Bora, bora. Seguinte, meus amigos. Tá aí o Caicai, o homem que tava sumido. Aqui é o canal. As éguas tão lá mais embaixo. Já já que eu vou tá mostrando pra vocês. Tá chegando o tropeirão ali, rapaz. Ó. Tropeirão. Já deu uma fita ali. Ô, tropeiro. Tropeirão já vem vindo ali, rapaz. Tropeiro vem chegando da cidade. Tô aqui, ó. Com meu burrão amarrado. Peixoto. Logo, logo vou tá mostrando mais vídeos pra vocês aí do Peixoto. Onde a gente trouxe só alguns vídeos com ele. O bichinho tá crescendo aí, rapaz. E já tá manso, hein, pessoal. Depois daquele dia, eu já amarrei ele algumas vezes. O bichotão tá aí. Ó o tropeirão vindo ali. Já que eu mostrei ele pra vocês. Bom, meus amigos. Saindo aqui da porta de casa com dois cabrestão aqui já. Pegar duas éguas. Tá ele aí. Na administração do laço. O famosinho caicai aí. Vamos ver. Não, moço. Se errar muito, nós corta aí. Não posso pra galera ver, não. Vamos pegar as éguas. Que era brava aí, rapaz. Tão ficando massa aí, pessoal. Amarramos aquele dia que postamos o vídeo aí. Se vocês gostaram pra caramba. Então resolvemos trazer aí novamente um vídeo com as éguas. Beleza? Vamos tentar pegar elas aqui. Eu acho que não vai dar tanto trabalho quanto no primeiro dia. No primeiro dia nós cortamos aí errando algumas laçadas. Ó lá. Aquela que vem na frente, ela é a mais doidinha. Qual que é? Essa primeira que vem aí, ó. Essa marrom aí já é mansa. Essa é a mais de carro. Tá marrom que eu laço aí. Não, moço. Todinha é só... Acertar o laço. Aí, elas vão descer bem aí, ó. Pode preparar aí rodar o laço. Cavalo é manso. Assim eu preciso de marrom o cavalo, não. Espera, baby. Faz isso. Não! Tem uma mano aqui querendo pegar uma égua no cabrejo. Rapaz do céu! Cai, cai na arte do laço, moço do céu! Na hora que eu pausei aqui a filmagem, o homem fez uma laçada aqui extremamente bravia. Olha só! Vai ver aí! Chuu! Ó! Rapaz do céu! E aí, parceiro? O que você tem a dizer aí? Uma laçada extrema dessa? Ó o cara aí que tá mais famoso aí nas nossas... Fala de boiadeira! Aí é o tropeirão. O tropeirão falou, a água parou. Laçada de boiadeira foi o que ele disse. Cai, cai, zão. Ó, Zé Arman já tá lá na ponta da corda. Vamos ver. Ih, ô! Cai, cai, velho. Mestre no laço, moço. Passa embaixo, Zé Arman. E no meio da estaque, senão quebra, dependendo. Agora igual tá ali, ela quieta agora. Ela foi amarrada uma vez. É não, tropeirão? Tropeirão vai lá agora passar. Escorre aí. O tropeiro agora vai passar o cabreço na régua lá. Ele que sabe lidar com animais bravios, como vocês já viram. Vamos ver o bota no cabreiro. Tá bem domado. Aí, ó. Não pode demorar muito, porque não vai enfarcado. Não tem corda. Não tem corda não, não. Enrola na mão aí e deixa eu falar, tropeirão. Tu... Certo. Pode soltar. Tá. É a mano tirando o laço da estaque ali. O tropeirão já tá com o cabreço botado na régua. Vamos botar ela no... No... Enrolador mais uma vez. Segura, tropeiro. Mostra pra galera aquilo que você sabe fazer. Chora. Essa aí é a Luana, né? A Luana. Eu não sei se essa aí é a... Pode espantar, Vassilho. Pode espantar. Uh. Hehehe. Hehehe. Olha aí. Tropeirão. Tropeirão aí aí. Quebrador de égua. Tropeiro velho. Que firme na traia, rapaz. Bora lá. Os laçadores aí. Pode pegar o laço pra lá amarrar a outra já. Vamos. Vou limar o tropeiro. Hã? Tá botando engraxado, né? Olha aí. Foi na cidade, tropeiro. Vem chegando hoje. Como é que é a história? Na cidade. Pegar uns contos. Olha aí. Tá botando engraxado. Aí agora vai fazer meu... Pisar na lama. Sai aí, Pinho. Sai. Tropeirão aí que entende. Sabe quebrar o bicho, ó. Tem firmeza. Vamos levar ela ali pro pé do rolador. Daqui a pouco jogar uma aguinha nela novamente. Olha aí. Vocês podem ver que ela já tá bem mais calma. Já tá... Andando no cabreiro. Tropeirão é show, rapaz. Ah, vou lá buscar ela. É que eu tinha botado lá naquele outro pé de coco pra me amarrar o peixote lá. Eu busco ela lá, rapidão. E aí, José? Tô. Como que... Como que já tá egona aí, meu parceiro? Mansa de poça, mano. Já tá... Montando a bicha aí no pelo pra nós ver se tá mansa mesmo. Olha aí, galera. Egona aí, ó. O José já apertou as leiteiras nela esse dia pra trás. Hoje já tá montando no pelo da bicha aí. Mansa mesmo, meu amigo? Mansa mesmo. Aí, bonita, rapaz. Com o tropeiro o trem vai ou racha, né, moço? Tropeirão é show, rapaz. Tropeirão é show, rapaz. Ele que botou em nós aí pra nós amarrar essas éguas. Tamo amarrando aí, ó. Iamos amansar só uma delas. Vocês que escolheram e... Acabou que foi a preta que foi a escolhida. E hoje nós estamos amansando aí as três. Tá ficando show. Sai daí, Pinto. Sai. Uma era aleijada. Vocês até perguntaram pela aleijada. Ela chegou a morrer aqui na fazenda, pessoal. Ó, o Caicaico amarrou a égua. Destruiu a laçada, hein, parceiro? E aí, parceiro? Você tá dando mais trabalho? Rapaz, isso é um jato. É ceguinho, viu? Não, mas é assim mesmo. Bora jogando lá. Uma hora dá certo. A gente tem muita coisa pra fazer hoje mesmo. É só... E é isso aí. Tem que persistir, rapaz. Errar e baixar a cabeça, não. Tem que... Ir pra cima do trem até acertar. Qualquer coisa bota o laço da mão do tropeiro aí. Se escava. Será que essa outra aí já não pega, não, tropeiro? Parou, não? Ó. Vem, não. Errou o laço aí, mano. Não é ralaçada. Se for lá do Mato Grosso, não sabe nem o que é ralaço. Vem lá do Mato Grosso, do sertão de Mato Grosso, não é ralaçada, não. Ah, sim. Ó aí, o tropeiro já tá coçando. Como é que é aí, o proceder aí, tropeiro? Já tá coçando, parece que é os pés da bicha, parece que já tá manso. Amanhã em diante, né, já monta nele. Ah, sim. Amanhã já vai quebrar ela na rédea. De tarde, nós já passamos pelo longo dela, hein. Nós vamos lá na vila beber uma pinga, muito tarde. Na corrutela. Na corrutela mais próxima. Aí sim, hein, rapaz. Agora vai que tem outra ali pra pegar. O Caicai tá aí no laço. O José Armando dando assistência. Essa aí não, Guizinho. Essa aí é a massa. A outra lá. Ela vai aí, ó. Ó aí, Guizinho, ó aí, Guizinho. Quase deu, ó. Ó o tropeirão rodando lá. Ó o tropeirão. Ô, rapaz, que vai mais, moço. José, você que tem aí a boca abençoada podia pedir por um milagre de novo. Ah não, rapaz. Naquele dia foi sorte, hein. Tu é doido. Rapaz, o José clamou um milagre. Na hora, a egrinha, vê assim, entrou na corra. Vamos pegar essa aí agora. Ó, o José vai dar assistência aí agora, rapaz, ó. Pelando minha botina de bosta de gado, hein. Mas assim mesmo, botina de pinhão é só pra ele. Ó, lá vem o Guizão. A egrinha lá e vem, hein. Bora, Guizinho. Pegou fechado lá. Vamos ver o mato grossense agora. Agora sim. Tropeirão. Vamos pra mandar de qualquer jeito, tropeirão. Não, tem que ser aqui na mão direita. Na mão direita. Então tá bonito. Beleza. Vamos fazer as ferritinhas pro tropeiro, né não, Caicai? Não, rapaz. Mandar ela certinha pro tropeirão. E vamos ver o que vai acontecer agora. No meio, aonde é? Na beirada da cerca aí. Ó, tropeirão tá pedindo a régua. Lá onde ele tá jogando lá, ó. Vai lá. A régua aberta, vai pro tropeiro. Ó, lá e foi, tropeirão. Lá e foi. Aô, rapaz. Corta, corta. Corta pra 17. Tem uns pés de fogo, ó, tropeiro. Essa aí é... Tem que jogar antes. Naquele dia também foi... Ela que entrou no laço. Ah, foi a primeira. Essa aí foi porque o laçador era profissional, né? O Filipinho aqui laçando foi diferente. Hoje tô... Hoje tô aposentado. Hoje tô só aqui no cameraman pra vocês. Vou deixar a galera laçando. Tá na vontade. Se tu é... É aí, aí, aí. O tropeirão aí é a primeira tentativa acerta aí agora. É, não. O tropeirão agora acerta. Ó, deixa eu ir lá. Ela aí, ela vem sozinha, moço. Essa bichona é boa, ela é. Lá vem a égua, galera. Vou mostrar pra vocês agora, ó. Virou a cara de lá pra já. Vem, vem. Manda lá, tropeirão. Tropeirão, vai. Ô, pegou, foi nos peixes. Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Rapaz, tem uma plateia imensa ali vendo o tropeiro laçar. Mas hoje o nosso tropeiro do sertão de Mato Grosso tá deixando a desenhar. O tropeiro hoje não tá com muita coisa, não. O tropeiro foi pra cidade, bebeu muita cachaça. O tropeiro é disso que foi pra cidade e bebeu umas cachaças. Enquanto isso eu vou mostrando aqui pra vocês como tá aí esse égua aqui. Nós descobrimos o nome. Meu tio falou que é Estrela. A Estrela que é meio especadeira, sem vergonha toda, mas... Olha aí. Tá rachada de gola, pessoal. Como eu mostrei naquele vídeo anterior. Ó, galera. Hoje tá bem de tarde. Deixa eu mostrar a hora pra vocês aqui, ó. Não vai dar pra vocês verem certinho. Cinco e meia. Então hoje não vai dar pra nós tá montando essas égua. Mas amanhã eu acredito que vocês já vão ver nós colocando traia nela. Vamos ver o tropeirão do Mato Grosso agora. Já vai mandando a égua ali, ó. Marçou agora, mas... Ixi, deu tempo, não. Não quis destruir a laçada, não? Se explica aí pro pessoal, tropeiro. Por que você tá errando essa laçada? É porque o laço é maneiro. Ah, se fosse com o seu, não tinha ir. Estou acostumado a laçar só com o americano. Aí sim, hein. O tropeiro velho é diferenciado. Ah, rapaz. Agora apareceu o laçador aqui que nem presta. Chegou um maranhacinho aí com medo de coco e babassu. Vamos ver ele fazendo o serviço dele. E aí, laçador. E agora vai ou não? Agora vai o racha. Agora vai o racha. Bora ver aí. O pega é da égua. Lá e vem. Ixi, Mari. Ih, 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 ih. Que tal, Kaique? Esse laçador? Tá dando trabalho, irmão. Estamos com duas éguas pegas aí, mas parece que a terceira não vai pegar hoje não. Tem que pegar ela de unha. Vamos. Tem que pegar ela de mão. Que cansaço. Olha aí a estrelinha, pessoal. Vou mostrar novamente, né? Porque os laçadores estão deixando a desenhar. Ah, é. Lembrando, um inscrito meu me deu essa ideia aí, ó. Tem que chegar no bicho aí com a mão fechada, porque os animais têm nós como predadores. Então, temos que levar elas, galera, com a mãozinha fechada aqui, ó. E as costas da mão, assim, também. Ela tá bem mais calma do que aquele dia que a gente amarrou. Vou mostrar pra vocês ali depois. A outra égua que se chama bainha, que é essa que tá tentando amarrar. Aí, ela amarrou. Ô, rapaz. Passou. De raspão. Agora eu vou voltar. Agora eu vou voltar aqui quando tinha amarrado, né? Porque ninguém merece. Vocês estão vendo esse peãozado errando o laço aí. Rapaz, o tropeiro já passou o laço dele pra outra aí. Meu tio agora tá tentando jogar o laço na bicha aí. Vamos ver. Eu hoje tô só com câmera mesmo, porque vocês sabem. Se eu tivesse nesse laço aí, já tinha amarrado. Égua vai deixar botar o laço lá. Olha o Maranhense. Ixi, o Maranhense tá querendo laçar a bunda. Ixi, Marinho. Rapaz do céu. Caicai, tensa numa galera ruim de laço da porra. Mas tem que contratar um laçador aí pra DB aí. Não, pra DB aí. A DB tá feia de laçador. Eu quando pego a câmera aqui, ó. Não vai amarrado não. Se eu tivesse no laço aí, galera, já tava pego já. Certo. Até parece que é assim, hein? É assim mesmo. Nós temos o Eguatron, chapéu. O Eguatron acho que é bom no laço. Bora ver. Filma agora. Olha o Maranhense que agora pode filmar. Deixa eu arribar a minha calça. Agora vai. Porque eu tô com a calça caindo, galera. Bora ver o... Vocês ainda não viram o marrador original não. O Cearense agora vai botar dentro pro laço. Vamos ver. Cuidado, gente. É a Egua braba. Não é o cavalo manso, não. É a de lá. Ae! A muda na Egua aqui. Se é amarrado ou na praia, o mundo. Vai mandar. A Moço, a Egua tá morta ali cansada. Pai, isso é só pra pegar um Egua. Lá e fui. Lá e fui. Lá e fui. Lá e fui. Pega, batião! Aí nunca pegou. Mexe mais. Rapaz, agora é Felipe Leal. Não, agora vocês vão ver o Egua laçado. e cai cai que a tarjeta no laço ali e eu bora ver esses dois meninos laçando foi a galera toda daqui da cutela aqui para lá cego e nem o laço agora bora ver famoso cai cai Filipe Leal e alguém que mostrou que que não tem não não pronto pronto e nós meninos esses dois aqui já erraram uma laçada ali e bora ver de novo de novo olha aqui ó quem tem tá chegando ali quem tem tá chegando e aí bora ver ó aí não é ó aí mas aí mas é o bote fé moleque veio é potássio mas agora tá quase morrendo de cansado o pessoal já tá indo embora aí e bora ver o resultado fala filipão é o seguinte eu falei ali que ele tinha feito a água errada por isso que eu errei a primeira vez a hora que fez certinho entrou no laço não filipão é potássio ó aí não aí o tropeirão do sertão de Mato Grosso vai ele entende que entende tu é tu de domo aí tropeirão falou que não tava com o americano dele com o laço americano aí eu boto fé que é Guizão e aí rapaz a minha tá amarrada no pé do palanque lá ó ah não Guizão ia faltar rapaz galera viu a galera a curva tela toda palavra cego e ninguém laçou filipão foi só uma vez e e colocou no peso que eu cego mesmo eu boto fé ó o tropeirão é mandou ele mandou espantar sete ouro tá aqui ó bainha eu boto fé aí não o nome da égua é bainha o proprietário já falou é bainha essa aqui é a bainha a outra é luana e a outra é como que é o nome da outra a outra é bainha luana e estrela e estrela bainha luana e estrela pode dar uma pausada aí já tá com medo entra o peri aí ela tá colocando aqui no rolador pra nós passar a mão nela daqui a pouco nós vamos quebrar ela na rede aí amanhã nós estamos montando nela aí eu boto fé o peru vem e falou a água parou pessoal e hoje dá um banhozinho nela e joga uma água como é que é para tirar as costas dá uma águazinha nela para tirar um pouco das costas para nós mexer amanhã cedo de novo essa aqui que é a bainha do Antônio aí a bainha a mais escura é a luana e a outra é a aliás estrela é justamente é isso mesmo que ele falou e tu que zão aqui só na procedência só olhando aqui os caras aí os caras entendem o tropeirozão aí é diferenciado não tropeirozão aí diferenciado aí meus amigos a bainha tá aí bora eu vou fazer passar um banho nela aí aliás passar uma água nela é o cai cai vai dar um banho na égon pra vocês verem égonho tá ficando boa pessoal aquele dia já que a gente gravou aquele vídeo tá com os três dias então já deu uma diferença parceirão cai cai vai dar um banho nela é daquele jeito que você sabe dá um jogadinho de água na bainha cai cai que tava sumido dos vídeos aí agora vai gravar uma safra de vídeo mais nós nessa semana da quarentena aí rapaz pessoal tá dá uma passadinha de mão nela aqui mostrando para a galera ou bichona e aí bainha 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 tá suado pessoal ela correu muito e errou muito laço nela aí tá show aí ó cai cai tá jogando a mãozinha água nela amanhã pessoal amanhã o tropeirão voltou aí ele tinha ido na cidade agora ele tá de volta amanhã nós já vamos tá gravando um vídeo e montando nessas egos vocês verem beleza agora nós vamos jogar água nela já já eu volto para vocês verem como tá tá com medo de esperar a água aí cai cai tá rapaz não conhece a tropa deixa eu banhar ela então mostrar pra galera aqui chega aí galera ó lembrando nosso tempo nosso curso com o professor Adriano é cai cai nós já fez um curso de doma junto anteriormente mas não joga pé não mas pode aí ó ele para a cabeça dela não tá nem murchando a orelha não é mansinha rapaz aqui tá de espuma aí pessoal tanto sua bicha soa muito cai cai aí rapaz fica a égua cansar e não laçava foi cai cai ah não ainda bem que tem um filipe aí nossa salvação foi nada mas uma marroma ali rápido demais a luana aliás a estrela parece marroma ali demais não na verdade pessoal essa pretinha aqui se chama luana aqui o gui tá banhando ali aí é a bainha e a outra é a estrela a luana é a que tá mais calma naquele vídeo anterior vocês viram que ela era melerdona tava moado no cabelo mas hoje ela tá bem calma o tropeirão mesmo já pega nos pés da bicha aí ó olha aí cai cai você tá com medo que a bicha é mansa tá grossa pessoal essa tá de anca rachada mesmo coisa mais bonita show show amanhã acho que a gente vai botar ela para quebrar é na rede do jeito que o tropeirão quebra bicha aí olha 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 de valentia rapaz ó é tá pegando aí que tá ficando show beleza bonita bonita e aquela ali é a estrela vou mostrar aqui para vocês a estrela é uma das três que gera domada só que eu não sabia disso o tropeiro aí que nos informou tropeiro conhecia o antigo dono dessa tropa estrela só que quando ela tá solta ela é brava um pouco mais os outros foi que mal o que ela é louca e você está querendo fechar nos pés vou encostar pelo lado de lá que não é toda a tropa que é acostumado se encostar por esse lado vou mostrar para vocês aqui a estrela aí pessoal essa é a estrela ela é bem mais mansa o José montou nela no pelo no começo desse vídeo vocês viram tá meio ferido acho que isso é mordida da própria tropa não sei com os feridinho aqui ó pequena é estrela a gente vai tá banhando agora também para o bicho gosta de tomar banho tirar as costas que existe uma mansa muito e o cai cai tá ali pegado no banho da da bainha bainha também é show pessoal é bonito é grande já tá banhando outro lado dela aí e aí parceiro tá tendo progressão aí com a egrinha aqui já tá no jeito aqui amanhã só fazer passar atrás aí bonito galera aí ele tem força na água aí ó nossa senhora essa tá gorda amor só aí pessoal tá bem mansinha bainha é show rapaz ó cansa mansa já que eu volto pra vocês cai cai começou a contar as histórias bonitas aí como é que é que o rapaz que rapaz que cena é isso só cai cai tá liguei lá pai a água vai pisa no teu pé você eu eu vacilei aqui mas eu erguei a mão aqui de jeito errado e a água acabou se espantando e bainha aí banha aí rapaz eu abrir a mão de jeito errado aqui assombrando a bainha é égonça bom é que aquele aqui deixa eu te ensinar moi aqui assim ó mas assim cai cai com medo aí fugiu rápido demais aí ó vamos boiar a outra parceira manhã luana agora então seguinte tá vamos tirar essa aqui desse palanque leva ela para lá e trazer aquela para cá aqui vamos aí meus amigos filma vou filmar vou filmar é galera agora vamos levar essa aqui para aquele outro palanque lá onde tá aquela onde está a luana levar a bainha para lá e trazer a bainha para cá porque a mangueira só dá até aqui e nós vamos estar dando um banho todas elas todas as três dar um banho para relaxar elas e também a gente tendo um contato bem bacana com elas aí para tá acostumando beleza vamos ver se vai dar um pouquinho de trabalho vai tomar um cabo nosso mas eu acredito que não vá não vamos trazer ela para trás aqui ó ela tá é boa galera ó aí pessoal vocês viram eu vou tentar passar a mão na bainha aqui ó viu aí galera jogou barra aqui na gente a máquina a bainha tá com pressão hein Guizão cai cara rapaz aí pessoal ó vai passar a mão na bainha aí ó a bainha tá bem quebrada de núcleo ó tô vendo aqui mais para o lado aqui galera isso aqui é só questão de tempo a bicho vai ficar acostumando e vai aceitando nós aqui ó do lado beleza cuidado cai cai que ela pode passar aqui entre nós não passa nós estamos esperto aqui ó agora vamos levar ela para ali para onde tá aquela outra tem devagarzinho encalmando vela e aí é pouco os prazos mas também tem uma bainha no cabreiro vocês estão vendo aí que a água é ligeira viu galera aí então vamos tirar a luana aqui dá uma pausadinha aí para você olha aí galera já estamos aí no procedimento da da outra potranca aí como é que é o nome dessa aqui mesmo é a luana luana foi o que colocou o nome dela e sim ó ligeira não matrena tá grande demais maluco uma radia tá quebrava aqui oi 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 tá lá ó galera galera vamos banhar a luaninha aqui luana aí é mais mansa que a bainha ali ela é mais tem doura que tá grossa mas também não pode marcar não aqui senão pisa o cabra é amanhã amanhã nós vamos deixar ela Olha aí galera, calma ainda, aí senta de acordo, acho que eu marri um pouco cumprido aí galera, acho não, certeza, para com as costas mulher, agora que é bem bonita, para a nevona, olha, acaba as costas, fazer o serviço, aí não hein Felipe, é galera, agora nós voltei de novo aí, é galera, acabamos de terminar de banhar isso aí, o flipão aí, é meu amigo, banhamos aí, banhamos aí, tropeirão está ali só fiscais usando o serviço, aí ó, tá, gorda o senhor fala, tropeira é entendida, agora sim galera, está banhadinha, um ano eu trazer a outra ali, que é a estrela, para o pé do palanque, para nós banhar, pode dar uma pausada, meu amigo, olha aí galera, já pegamos a outra, já está amarrando aí, a estrela, a estrela aí ó, essa aqui é a mansa aqui ó, é a mansa, mas se marcar ela, é essa aqui é a mansa, olha lá ó, olha lá ó, aí hein, ué, olha lá, ela tá zangada ali galera, formar um pouco aqui para nós ver a emoção, aí, Luana, Ahu, ei, aqui está Luana, Pra que essa valentia toda, mulher Olha aqui eu tô, galera, já, ó Final, hein Olha aí, galera, ó Aô, Luan Olha aí, galera, ó Tá mansa já, olha aí, olha aí, ó Aí não, aí sentou de acordo mesmo, galera Tô até aqui, de trás, aqui Cheguei mais de lado aqui, galera Essa aí era a mansa, galera Me passaram as informações que essa aí era a mansa, viu Essa é a mansa da turma, é essa aqui Essa aí, menina, dá, é essa aí, ó Calma, minha maravilha O nome dessa aqui é a estrela, rapaz Estrela do nosso Zé Armandão aí, que não tá de acordo nela aí, ó Saudade do bicho velho Pra parar, meu brother, mansa rega mais nós aqui, ó Aquele que gosta de mansa troca, montar em boi Pra cá, né, vizinho Que tem, ó, agora nós tá com a rega pra mexer Vamos pegar um carro pra mansa, tem burro pra terminar dom Tropeirão amanhã Já vai aparecer aí no seu burro barão Não, hein Amanhã o pau vai ser feio aqui É, eu tô de lida, é, parceiro, mexendo na tropa aí Pegado na tropa aqui Vídeão exclusivo aí pra galera, então Aí não, hein Vai dar um banho no peixoto também, vai? Hoje não Hoje não Olha aí, galera, a gente tá terminando de banhar a estrela aí Aí banhamos já as outras ali, tudo banhado Tá aí, ó, do Zé Armando aí, ó Viu meu nome, que eles nem me conhecem Não, esse aqui é diferenciado Agora esse aqui, ó, tá só o historiano sentado no tamburete, ó O famoso topeiro aí, ó Só fiscalizando a obra aí, ó É, olha aí o chefe, ó, ele sabe Isso aí, galera, ó Tamo junto É, meus amigos Como o Caicá já falou aí, o Guizinho Banhão é uma eguada Espero que vocês tenham gostado aí Nossa lida com as bichas, rapaz Hoje foi isso aí Amanhã vamos trazer aí Mais lida com nossas éguas Decora o nome Bainha, Estrela e Luana A bainha é a mais clara, Estrela a vermelhinha E Luana, a neguinha, beleza? Eu espero que você tenha gostado aí O nosso vídeo da quarta-feira Da semana de quarentena Infelizmente, estamos aí É, num momento de epidemia Num momento Que não é bom, né, cara? Mas Tenha o seu lado positivo Estamos aqui com a família reunida Aqui na roça Tá sendo muito bacana Então Deixe o seu like no nosso vídeo Se você não se inscreveu no começo do vídeo Esse é o momento certo de você se inscrever Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, beleza? Posta lá no grupo do seu WhatsApp Manda pro seu amigo Manda pro seu tio Que trabalha na roça Ele vai gostar pra caramba Não se esqueça de me seguir no Instagram O meu Instagram tá aparecendo Na tela Arroba Destramente Bezerros Lá você acompanha o meu dia a dia Tamo junto E até o próximo vídeo Essa semana tem vídeo Durante a semana toda Falou! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL